Aí foi, bom fim de jogo, acabou oito a dois, nove a dois, nove a dois pra vendas, o cara vai ter que fazer revanche aí, não tem jeito, não tem jeito, nove a dois, antes do jogo era favorito, Fala aí Ivan, o que achou do jogo aí Ivan, o que você achou Ivan? Jogo maravilhoso, primeira estreia aí depois de 30 anos sem jogar bola, chaleira, fizeram pênalti em você, fala aí, fizeram pênalti, empurrado e tal, quase você fez gol de nuca, quase que sai mais três gols, olha lá, a Helene tá mandando aí, parabéns pra você aí, olha lá, a Helene, olha aqui, olha aí, Helene, olha aí, Helene, olha aí, Helene, Olha aí, Helene, o Ivan fez gol, a Carol tá aqui, ó, agora eu vou levar ela lá pro churrasco lá, vamos ver se ainda...